Olá Brasil, olá cidade, sejam todos bem-vindos, olá região metropolitana de Campinas, região de Piracicaba, o Brasil e o Mundo, acompanhando a partir de agora aqui o Jornal da TV SB Notícias, né? Hoje é sexta-feira, dia 9, dia 9 não, calma meu, dia 3 do 9, 3 de setembro de 2021, deve ser o final de semana aí prolongado, né? É ponto facultativo na segunda-feira aí para as repartições públicas e muita gente vai aproveitar o final de semana aí com a família, né? A partir de agora então, vem junto comigo porque você vai participar pelo nosso WhatsApp, que é o 997-824426. Fica à vontade para você interagir, denunciar, criticar, elogiar, sugerir através aqui do nosso canal de comunicação. Vamos se inscrever aqui no nosso canal, vamos lá, se inscreva aí, clique no gostei, ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você aí dos novos vídeos postados aqui no canal da TV SB Notícias. E vai compartilhando, tá certo minha gente? Vai compartilhando aqui o nosso jornal para que nós possamos acompanhar, né? Você possa acompanhar aí as transmissões em qualquer parte do planeta e nós alcançamos também aí o maior número de pessoas. Olha, uma mulher de 25 anos que foi arremessada de uma sacada no início da semana aqui na divisa de Santa Bárbara do Oeste com a Americana, a mulher está na UTI, ela continua em estado grave, o principal suspeito seria o próprio marido. Agora eu tenho informação de que ele se entregou com a presença de um advogado. Na verdade foi uma tentativa de feminicídio, né? Onde ele acabou fazendo esta besteira da vida dele. A moça está na UTI, essa informação foi divulgada ontem à tarde pelo Hospital Santa Bárbara e esse fato ocorreu ali na rua Francisco Coral Chiquinho, no Jardim Brasília, em Americana. Suspeita então é que ele teria jogado a moça, a própria esposa, desta sacada de aproximadamente 6 metros de altura. Ele estava foragido, mas graças a Deus, eu falo que Deus não falha, né? E que ele pague mesmo pelo crime que cometeu, porque isso aí é um crime. E nós torcemos aqui para que a mulher se recupere o mais rápido possível, né? Ser jogada, lançada de uma sacada de 6 metros, isso não é coisa que se faça, pelo amor de Deus. Se não dá certo, se não está dando certo aí o relacionamento, cada um parte para a sua, né? Um vai para um lado, o outro vai para o outro. Mas chegar à agressão, isso é lamentável. Isso não é coisa de homem, que homem se faça. O homem tem que dar carinho para a mulher, tem que dar amor. E não é dar agressões e, em outros casos até, é levar a morte, né? Ao feminicídio. E essa ocorrência foi registrada como tentativa de feminicídio. Chegaram novas doses da Covid-19 em Americana e também em Santa Bárbara do Oeste. E possivelmente, onde chegaram, né? Mas hoje também, provavelmente, vai chegar novas doses para começar a imunização da terceira dose no estado de São Paulo e, principalmente, aqui em Santa Bárbara do Oeste, a partir de segunda-feira, dia 6. Mas, Americana e Santa Bárbara receberam praticamente 16 mil vacinas para a segunda dose, para tentar avançar mais ainda. Foram, com essa remessa, 8.653 doses para a Americana e um outro lote de 7.299 doses para Santa Bárbara do Oeste. Aqui em Santa Bárbara do Oeste, as doses recebidas foram da Coronavac e da Pfizer. Agora, a Prefeitura só não divulgou o quantitativo de ambas, né? Que vieram da Pfizer e da Coronavac. Qualquer informação, dúvida, 3455-1654. Tá bom? 3455-1654. Fica à vontade, claro, para você tirar todas as suas dúvidas sobre a vacinação aqui em Santa Bárbara do Oeste. Então, chegaram esses novos lotes aqui para as duas cidades, mas, provavelmente, vai chegar mais hoje. Provavelmente. Por quê? Porque segunda-feira vai começar a aplicação da terceira dose, do reforço, né? Com a terceira dose, assim como foi anunciado pelo Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou oito casos da variante Delta aqui em cidades da região do Polo Têxtil. Segundo a informação divulgada, são seis em Hortolândia, mais um em Santa Bárbara e um caso em Sumaré. OMS alterou os critérios para análise e confirmação da cepa, incluindo todas as linhagens derivadas da Delta. Com isso, o Estado de São Paulo totaliza 764 casos dessa variante do Covid-19, dos quais 747 foram em virtude da infecção dentro do território. E 17 importados. Esta semana foi confirmada a primeira morte ocasionada pela Delta no Estado. Uma vítima, uma idosa de 74 anos, que morava na cidade de Piracicaba. Então, vamos ficar muito atentos aí, porque, olha, essa variante Delta requer muito cuidado e tem que seguir os protocolos, hein? Usar máscara, continuar usando máscara, o distanciamento e álcool em gel. É o mínimo que nós, como cidadão, podemos fazer e devemos fazer também. Olha, na segunda-feira as agências bancárias estarão abertas normalmente, viu? Só na terça-feira que não. O pessoal está perguntando aí, mas Nilson Araújo vai abrir os bancos? Só não vai funcionar os departamentos aí públicos, não é isso? Prefeitura, somente os setores emergenciais. Isso na segunda-feira. Então, os bancos vão funcionar normal na segunda. Lá em Limeira, veja só, o dono de uma lotérica foi assassinado. É o latrocínio, roubo seguido de morte. Olha que crime bárbaro, hein? O proprietário, ele costumava chegar na lotérica por volta de umas sete horas para ver, né? Como é que estava ali, porque lá abre cedo, né? Como é que estava lá. E aí chegou um homem, veja aí, anunciou o assalto, saíram em luta corporal. Por isso que eu falo, não reaja em qualquer circunstância, hein? Em qualquer circunstância, não reaja ao assalto. Veja aí, Celso Seig Okada, a vítima fatal. O proprietário da lotérica, Trevo Loterias, lá em Limeira. Crime ocorreu por volta das sete horas da manhã, quando ele abria lá o estabelecimento. Chegou a ser baleado, caiu no chão, foi socorrido, levou um tiro no peito, mas não resistiu. O suspeito está sendo procurado pela polícia. Suspeito esse era negro, estava usando calça preta e moletom vermelho. Então, se você tiver informações, coloca para nós lá a imagem da luta corporal, onde aparece, está vendo só? Olha aí, ó. Esse de vermelho aí. Então, se você tiver informações sobre o paradeiro deste criminoso, que é um criminoso, foi roubar e ainda, olha só, saiu sem levar nada. Só poderia estar drogado um cara desse, né? Ou mamado. Só poderia estar com uma na cabeça, né? Esses caras que fazem um negócio desse aí, pelo amor de Deus, é um crime que... Esse cara tem que ser capturado, não pode ficar solto na rua, não. Tá? Obrigado pelo carinho a você que nos acompanha aqui pelo Jornal da TV SB Notícias, minha gente, meu povo. E segunda-feira estaremos aqui para mais uma edição. Um ótimo final de semana a vocês. Fiquem todos com Deus. E lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Obrigado, produção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho